Olá amigos da TV Itajubá, estamos iniciando mais uma edição do programa Pro Esporte. É o esporte em Itajubá e micro região em destaque aqui na TV Itajubá. A TV que pega no seu celular. Nós estamos no estádio Coronel Belo Lisboa, no campo de Iracã. Estamos aqui numa das salas do presidente Amaury Cresciani. O Amaury falou, vamos fazer o programa aqui hoje, Marco Aurélio, porque a gente vai começar hoje mostrando esse troféu. Esse troféu é o último troféu conquistado pela equipe do Iracã no estado de São Paulo. Amaury, tudo bem? Conta pra gente aí sobre essa conquista mais uma vez. Mas estamos aí pela primeira vez mostrando esse troféu para o público que acompanha o nosso programa. Marco Aurélio e a todos aí que assistem, que acompanham aí a TV Itajubá. Esse foi o troféu que nós vencemos, que nós ganhamos, né? Lá na cidade de Argos do Indóia, contra a equipe de Campinas, no Sub-17. Na vigésima Copa Interestadual de Sub-17, que levou o nome do Careca, né? Copa Careca. E agora, vou começar já falando do Sub-17, que vai voltar a disputar uma competição no estado de São Paulo, que vai ser a Copa Neto, que estão chamando como Craque Neto, né? Como ele é conhecido. Vai ser do Sub-19, nessa categoria. A chave do Iracã vai ser sediada na cidade de Bragança Paulista. E nós fomos convidados também para participar dessa competição e vai começar no dia 26 de setembro. Ou seja, esse segundo semestre, conforme a última entrevista que nós fizemos, um segundo semestre prometendo muitas atividades nas categorias de base do Iracã, começando aí com essa conquista do Sub-17, né? No estado de São Paulo, em Águas de Lindóia. São portas que vão abrindo, né? Para a gremiação. E foi exatamente isso que foi citado para os meninos. Várias competições estão começando, nós estamos começando a ser convidados a participar pela nossa apresentação na última competição que nós fomos campeões. Tem esse, essa prerrogativa, né? De ter sido campeão e a boa apresentação deles, a boa, a boa, o bom comportamento de todos eles. E são meninos também que estão até à disposição, né? Caso apareça algum empresário, isso pode aparecer. São meninos que querem realmente aparecer no futebol, não querem ficar em Itajubá, não diga-se de passagem. Exato. O nosso objetivo, primeiro, é formá-los, né? Ajudar eles, ensinar eles a essa nova profissão que é de ser jogador de futebol, atleta de futebol. Isso, naturalmente, nós não temos nenhuma bolinha de cristal para determinar que esse vai ser o outro, vai ser jogador. Aquele que realmente se empenhar mais, se dedicar e tiver a coragem, né? De seguir essa carreira, naturalmente ele vai conseguir. Muitas pessoas não sabem, né? Mas existem jogadores de destaque no futebol nacional e internacional que passaram pelas categorias de base do Iracã. Um deles, o presidente Amauri vai confirmar para mim agora ou vai me desmentir. É o Diego Costa, que disputou a Copa do Mundo pela Espanha. Joga pra mim aí a carteirinha do Diego Costa, isso. Tá aí a carteirinha do Diego Costa. Fala pra mim, então, mostrando essa carteirinha que o pessoal tá vendo agora. Diego Costa teve uma passagem também pelo Iracã. Sim, esteve aqui. É o Diego Costa mesmo, Diego Costa. Ele aqui veio pra... Saiu da cidade de Lagartos, né? Lá no Sergipe. Veio pra São Paulo e as pessoas que estavam participando com a gente aqui no Iracã, trouxe ele pra cá para um período de treinamento, de avaliação, pra saber se ele tinha condições de jogar. Demonstrou tanto nos amistosos, nos treinamentos e na disputa da Copa Rio, que realmente era um jogador que tinha um potencial muito grande e eles investiram nele e aí ele foi levado pra vários clubes, pra vários lugares. E a luta, o que eu já comentei antes, a luta pra ser jogador de futebol é uma coisa muito difícil, não é fácil, a concorrência é muito grande. E ele rodou muitos, ele rodou muitos países, muitos lugares e foi no final conseguindo aí se destacar no futebol espanhol. E agora... Alguns outros jogadores, vamos citar pra gente o Helder Granja, Helder Granja, o Teco. O Teco é vice-campeão da Libertadores com o Grêmio. E tantos outros que viraram jogadores e seguiram a carreira. Você pega o Heraldo, o Heraldo Cabeção, joga até hoje, tá jogando no time lá do Espírito Santo. Então tem vários jogadores, vários. O Paulo Roberto, que está lá no Corinthians hoje, jogando, campeão brasileiro, também jogou junto com o Diego Costa. O próprio Zeziel, que é natural de Itajubá, hoje é técnico nas categorias de base do Grêmio Barberi, se eu não me engano. Osasco, né? Osasco, tem Osasco. O Zeziel também, não só em Itajubense, que começou nas categorias de base de Ibiracã e encerrou também. Agora começou sua atividade como técnico aqui também. Aqui, como jogador e como treinador, ele começou aqui. De vez em quando tem que puxar a orelha dele um pouquinho, sabe? Tem que dar um choque nele para poder, para ele acordar, mas ele começou aqui. E, ô Mauri, vou dar um intervalo. Estamos apresentando o programa Pro Esporte aqui pela TV Itajubá, a TV que pega no seu celular. Bar da Maria, tradição há mais de 25 anos, com o melhor caldinho de feijão da região. Caldinho de Mocotó, sucos, lanches, porções, bebidas, aquele ambiente aconchegante. Venha passar horas agradáveis com a família e amigos no Bar da Maria. Fone 3622-4947, Avenida São Vicente de Paulo, 1034, no bairro Medicina. MaxiFestas, traz o que há de melhor para você fazer a sua festa. MaxiFestas, ao lado da rodoviária. Tudo em artigos e embalagens para pizzaria, restaurantes, lanchonetes, sorobiterias e banificadoras. MaxiFestas, tudo em balas e doces dos melhores fabricantes. MaxiFestas, tudo para sua festa num só lugar. MaxiFestas, fone 3617-5555, 3617-5555. Fica bem ao lado da rodoviária. MaxiFestas. Programa ProSport, pela TV Itajubá, a TV que pega no seu celular. O Maurício está sempre participando comigo agora, falando do Iracã. Também a gente sempre fala um pouquinho a respeito do futebol de uma maneira geral. O futebol dita. Aliás, antes da gente começar a voltar a falar do Iracã, tem alguma atividade em relação ao Campeonato Amador? Já está previsto alguma atividade no campo do Iracã? Por enquanto está tudo parado, né? Até porque acho que até as próprias saídas do Fernando Araújo deu uma brecada na coisa lá, né? Por enquanto. É, até o momento o secretário de esporte ainda não procurou o Iracã para tratar do assunto do campo, né? Para a disputa do Campeonato Amador. Ah, então, como não houve essa procura, o Iracã também tem a sua agenda e o Iracã vai ocupando essa agenda aí nos finais de semana, né? Exatamente. No dia 19, a equipe do veterano de 40 joga a segunda Copa das Oliveiras, lá na cidade de Maria da Fé. A sua terceira partida, partida decisiva, tem que vencer para classificar para outra fase, para as quartas de final. Então joga no dia 19. Também no dia 19, as equipes do 11, sub-11, sub-13, sub-15, começam o Campeonato da Liga de Pouso Alegre. São três equipes na chave aqui em Itajubá, o Iracã, a equipe de São José do Alegre e a equipe do Tigres, lá de Maria da Fé. Vão disputar aqui no campo do Iracã, no dia 19, todos os jogos, todo domingo de manhã. As categorias de base, quer dizer, o Iracã faz esse trabalho já há muito tempo, mas percebe-se também que Maria da Fé, com o Tigres, né? O próprio Pouso Alegre. Sou o Luiz Henrique, que é um dos organizadores. Vão participar diversas cidades aqui da nossa região. Pouso Alegre, Borda da Mata, Santa Rita de Sapucaí, Conceição dos Outros, Cachoeira de Minas, Paraisópolis, São Bento de Sapucaí, né? E Sapucaí e Mirim também, perdão, São Bento de Sapucaí e São Paulo. Também irá participar. Mas é mais um campeonato interestadual. É, vai ser muito bom e eu acho que vai ser bastante proveitoso essa competição. Então, começa no dia 19, aqui no campo do Iracã, na parte da manhã, no domingo de manhã. É a organização desses campeonatos? É da Liga de Pouso Alegre, esse. O Quarentão está disputando lá em Maria da Fé, com a Secretaria de Esportes lá. E os outros, que o Sub-17 vão disputar, é a organização lá no Estado de São Paulo. Uma da cidade de Socorro e a outra lá do Estado de São Paulo, que também o pessoal de Águas de Lindóis estão envolvidos nisso. Também fomos convidados, também pela boa participação na Copa Careca. Gostaríamos também que a cidade de Itajubá, também nós tivéssemos essas competições. O Onofre, que é o presidente da Liga, disse que realmente, já no mês agora de setembro, vai ser feita uma reunião com as equipes com essa tentativa. O Onofre foi reeleito como presidente da Liga e ele vai fazer realmente essa reunião, fazendo todas essas colocações para as equipes que vão disputar agora as próximas competições que a Liga vai organizar. Vão acontecer também torneios aqui no Huracan, de todas as categorias. Como aconteceu agora, recentemente, com o veterano de 50, que é final no próximo dia 11, vão acontecer com as outras categorias. Vão ser três equipes, sempre da cidade ou da região aqui, e uma de uma camisa mais pesada para poder participar e trazer também o público junto para que dê essa motivação. Isso vai começar a acontecer agora no mês de agosto, vão acontecer alguns torneios, de algumas escolinhas, né? Uma co-realização do próprio Huracan. Do próprio Huracan, exatamente. Aí volta naquele assunto que eu falei para você. O próprio clube, a agremiação, ela tem que se mexer. Ou seja, tem que mexer o doce, tem que se virar nos 30, mexer o doce, né? Exatamente. É assim, gente, a gente trabalha, nós estamos criando esse programa, mas é uma entrevista que acaba virando um bate-papo, né, Maurício? Inclusive, nós estamos combinando exatamente isso, de que aconteça esse programa contando de toda uma história do Huracan, né? É, exato. O doutor Paulo Salomão está ali. Daqui a pouco ele vai falar um pouquinho. Isso. Ele tem um conhecimento sobre a história, que é uma coisa fantástica e é uma das coisas que fez com que eu me apaixonasse por esse clube, né? Passasse a ser o clube do meu coração. Um dos clube, seu doutor Paulo. Ah, sim. Ah, sim. O outro... O outro... Já não está mais no coração, só está na consciência, só na cabeça. Na lágrima. Só na cabeça. Mas eu acho interessante isso. Não só do Huracan, tem... A história do futebol de Itajubá é uma coisa muito rica, muito bonita, né? Precisa ser mais mexida para fazer com que todas essas crianças e esses jovens que hoje praticam futebol conheçam, né? E possam participar mais disso. Então isso vai ser muito interessante. Eu acho que a TV Itajubá está dando um passo espetacular com essa ideia. A TV Itajubá, a TV que pega no seu celular. Programa ProSport. Se quer pintar a sua casa e economizar, o Central Tintas chegou, vamos pintar. Melhor preço e atendimento você vai encontrar. Central Tintas está aí, vamos pintar. A hora é agora de renovar. Com Central Tintas eu vou, eu vou pintar. Se quer pintar a sua casa e economizar, o Central Tintas chegou, vamos pintar. Melhor preço e atendimento você vai encontrar. Central Tintas está aí, vamos pintar. A hora é agora de renovar. Com Central Tintas eu vou, eu vou pintar. Central Tintas. Fábrica de óculos. Um nome diz tudo. Óculos a preços de fábrica mesmo. Qualidade e estilo num só lugar. Com grande variedade de óculos de grau e solares. Com a garantia de quem fabrica. Manutenção e laboratório digital. Itajubá também tem a fábrica de óculos. A rua Major Belo Despoa 400, próxima Praça do Soldado. Telefone 98802 3276. Programa ProSpot aqui pela TV Itajubá. A TV que pega no seu celular. Deixa eu cumprimentar o doutor Paulo de Tarso Salomão. Pela primeira vez participando do programa ProSpot. Muitas pessoas, aproveitar né doutor Paulo. Tem muitas pessoas, esse trabalho de anos e anos que o senhor faz no Iracã. Então pega ex-atletas do Iracã que moram fora do país, que moram em qualquer parte do país. Hoje no programa ProSpot tem a oportunidade de rever o doutor Paulo Salomão. Que fez realmente e ainda faz a história do ganchão. Tudo bem doutor Paulo? Estamos aqui na luta né, sempre vendo. Passamos aqui no Iracã, reverendo as coisas que estão sendo feitas, o que tem por fazer. E no esporte a gente investe mesmo é na base né. Isso. Primeiro formar homens e depois atleta. É importante. O mundo de hoje né, que você vê aqui. Nós já temos essa tradição né, que dentro do Iracã já teve uma república. Jogadores que fizeram, formaram médicos, outros formaram engenheiros, outros formaram economistas. Então o Iracã tem essa tradição mesmo de estar linkado com a educação. A história do Iracã começa com estudantes né, que montaram o Iracã Futebol Clube. Explica pra gente. A história conta que o Instituto Eletrotécnico de Itajubá, tinha os alunos que tinham passado nesse instituto e os que não estavam preiteando e outros que não tinham sido aprovados. Então tinha sempre essa disputa aí no futebol né, entre os que já estavam dentro da Universidade da Intel, o Instituto de Engenharia e os peladeiros, os amantes do esporte. E até que em um dado momento surge essa palavra, Iracã Futebol Clube, que tem origem na Argentina, mas é Tupi-Guarani, e aí começa a história do Iracã né, é uma palavra indígena, no espanhol se inicia com o H e em Tupi-Guarani na Brasília é com o Y. um fenômeno da natureza. Agora, todos os dois querem dizer um fenômeno da natureza, você já viu até, fazendo assim um paralelo, é, Uracã, Derninho, Uracã, Catrina, são expressões de uma coisa, vou dizer, um fenômeno da natureza, então, aí vem do Tupi-Guarani tem muita coisa, é, água que morre sobre a terra, que desce sobre as montanhas, é, fogo, que, raio de fogo, e aí o que vai lá... E naquele tempo, doutor Paulo, usava-se muito o Y né, então, quer dizer, com essa língua indígena, né, fogo que desce a montanha, acabou virando aí o nome do Iracã. É, por aí, essa, essa, por aí, bem, né, bem assim, uma analogia do, 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 do tempos, né, e com coincidência teve o seguinte, o Uracã da Argentina teve, é, passeando pro Brasil aqui, jogando bola, teve enfrentamento com Palmeiras, e ele ganhou de muitos clubes já de nome naquela época, e, ah, o, o monge, que, eh, fez o hino do Iracã, não sei se tem ver, e que ele colocou essa, 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 essa dicotomia, velho, do, ah, eles vão deixar de ser escopeta e vão ser o Iracã, e pegou e assim ficou. Então, o hino já foi, é, a época já sendo elaborado pelo monge e o maestro, que é o, o monge era um, era o ponto esquerda, né, foi o que cruzou as, 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 as cinco bolas, as cinco bolas na cabeça do pai do Pelé, né. E, então, é, isso aí é a história, eu vou ouvir todos os times no, no mundo, né, né, só, tem uma história que começa de uma pelada, de um, de um evento, e assim vai. Então, como o monge escreveu, né, sempre forte, unido e respeitado, comecinho do hino. Exatamente. E, agora, categorias de base, o Maurício tava passando pra gente agora há pouco, tem muitas atividades aí, né, é, principalmente fora do estado aí, o que mostra que o nome do Iracã tá bem respeitado. O, o, é uma exigência, né, imperativa, que a gente é cobrado pelos, o, os familiares, os pais, os vizinhos, né, dos movimentos do, do time do Iracã. Então, a gente tem procurado, tão, não só, é, promover eventos no campo, no estádio do Iracã, o futebol clube, como participar de, do, do, de convite. Então, a gente, até o estado de São Paulo, agora, acabamos de ser campeão, era de, sub-17, acho que, se eu não me engano, sub-17 e São Paulo. Então, e, 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 e nós estamos na luta, então, fazendo com os recursos muito, muito difícil, né, mas, então, não, estamos na luta. É, não sei, não, o que é importante é não parar. E o doutor Paulo Salomão, também, sempre lá no Saúde-Seã, porque quem quiser conversar, tomar aquele cafezinho com o doutor Paulo, tá sempre na cidade e ir atendendo também no Saúde-Seã. Exatamente, estamos lá, montamos um legado para o futuro, né, e eu também estamos na Santa Casa do... Na Santa Casa também. Sempre. Eu falei, ele tá na Santa Casa desde a fundação. Esse é o doutor Paulo Salomão, aqui na TV Itajubá, TV que pega no seu celular. Nós estamos encerrando essa edição do Pro Esporte de hoje, com esse papo gostoso aqui, com a Mauri Graciano, e também com o doutor Paulo Salomão, passando pra gente as informações do Iracã. Iracã, como é a grande história da cidade de Itajubá, então, sempre tem essa história, bate-deque, tem aquele bate-papo gostoso, isso é muito importante, né, Mauri? Muito obrigado pela presença, e a gente tá sempre vindo por aqui agora, programa para o Esporte, sempre destacando o Iracã Futebol Clube, já que as atividades no segundo semestre vão acontecer de montão aqui na cidade, principalmente no estado de São Paulo e outras cidades, aonde o Iracã é convidado a participar. Nós temos um slogan que diz que é o time da cidade. O Iracã é o time da cidade. Você, numa outra oportunidade, comentando hoje, falando sobre isso, de que os rivais do Iracã já não estão mais em atividade, não tem, que seria ótimo voltar, então, é por isso que nós somos o time da cidade. Nós continuamos sendo e representando a cidade de Itajubá. Eu já citei isso uma vez, já falei isso numa entrevista, nós somos, nós, Iracã, somos o orgulho da Manchester sul-mineira. Isso tá escrito no hino do Iracã. Inclusive, nós, na última entrevista, falamos sobre isso. E nós consideramos Itajubá como sendo, ainda, como o Manchester do sul de Minas. Doutor Paulo Salomão viajou para os quatro cantos do estado de Minas Gerais, quando o Iracã jogava em Montes Claros, Teófilo Ottoni, Triângulo Mineiro, e eu também sempre acompanhava através do rádio. Quando chegava, não era o Iracã, o Iracã, o Iracã de Itajubá. Quando se fala futebol de Itajubá, é o Iracã. Quer dizer, então, é essa a importância, carregar o nome de Itajubá, né, doutor Paulo? É, exatamente. O Iracã é o que representa Itajubá em termos de futebol, né? Então, hoje, quer dizer, você vai em Araguari, a qualquer lugar que você vai, as pessoas perguntam, o Iracã, não é o Iracã simples, o Iracã de Itajubá. Exatamente. Toda vez que eu vou em Belo Horizonte, que passo lá na federação, eles perguntam, e o Iracã, quando vai voltar? Eu falo, é, nós precisamos arrumar dinheiro para fazer isso, né? Mas é o nome que carrega quando se fala, o que é Itajubá? Futebol, lembra-se, no Iracã, isso é muito importante, é a história que faz com que o Iracã chegue nesse ponto. Tem que continuar a escrever na história, né? Com certeza. Vamos, estamos aí. Agradecemos aí o doutor Paulo Salomão pela participação, a Mauri Granciani também, mais uma vez, muito obrigado. Um abração, doutor Paulo, tudo de bom, prazer. E estaremos sempre por aqui, né? Estaremos sempre por aqui, enquanto você não vai no estúdio, a gente vem por aqui para colher as informações do Iracã para o programa Pro Esporte. Maravilha. Muito obrigado a TV Itajubá. Disponho. É, pioneiro aí, né? Ah, é isso. De vanguarda, né? Como o Iracã. Até a próxima, gente. TV Itajubá, a TV que pega no seu celular. 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 Obrigado.